Obrigado a você que está na audiência. Já está aqui a nossa secretária de saúde, a Francieli da Costa Cola. Também está aqui a Ellen Cordeiro, que é assessora da Fran, está junto com ela ali administrando a secretaria. A Ellen hoje está na condição, então, né, de servidora e não de colombista, né? Então não venham perguntar se dá pra bater, se não dá pra bater, né, que não é hoje. Quarta-feira que vem, né? Daí ela mostra, inclusive, o método ideal, né? Para não deixar lá, que é brincadeira, né? Estou podendo ser tudo preso daqui daqui a pouco. Isso aqui, ó. Sejam bem-vindas, então. Obrigado, Ellen, mais uma vez. Obrigado, Fran, por ter aceitado o nosso convite. São tantas notícias relacionadas à Secretaria de Saúde nos últimos dias. Se centralizou muito ali, né, as cobranças, as críticas, especialmente pela Câmara de Vereadores, que exige-se, obviamente, né, um momento como esse pra gente tirar essas dúvidas e esclarecer essas situações. Então vamos começando pelas boas notícias e depois a gente vai pras mais complicadas, não exatamente más notícias. Nós temos agora a abertura de um concurso, né, para 11 médicos que vai ajudar muito. É concurso, né, Fran? É processo seletivo emergencial. Para a contratação tem 11 médicos. Explica para a gente o que são essas especialidades e para onde irão esses médicos. Isso. Então, na verdade, nós estamos com o processo seletivo emergencial para especialidades. São médicos para a contratação de 10 horas. São aquelas vagas que estamos sem esse servidor. Que estão disponíveis as vagas e estamos sem servidores. Que os servidores foram pedindo exoneração e são de 10 horas. Então, são 11 especialidades. Cardiologia, ginecobstetra, oftalmologia, otorrino, pediatra, ortopedista, psiquiatra, neurologia, urologia, cancerologista e também coloproctologista. Então, são 11 especialidades que a gente gostaria até de pedir ampla divulgação, porque o difícil é conseguir que esse profissional queira. Até o processo não significa queira contratar. Não, né? Então, são 11 especialidades, 18 vagas, né? Que tem algumas especialidades que é mais de uma vaga aberta. Porém, a gente realmente tem uma expectativa pequena de conseguir todo esse rolo de especialistas necessários. E isso é para atuar na policlínica? Para atuar na policlínica. Ou seja, não é para urgência e emergência. Não, não, não. É para consultas sazonais, né? É isso. É consulta especializada na rede de atenção à saúde. Certo. Quer dizer, o médico do Postinho encaminha o médico do... Isso mesmo. Que a pessoa foi lá com um problema específico. Não, esse caso é para o doutor fulano. Então, tem que ser o especialista e tem que ir na policlínica. Essa é uma situação, né? Isso. Que a gente tem. A gente tem a questão também do Mais Médicos. Se divulgou primeiro uma vaga, agora o governo oficializou o relançamento do programa na sexta passada e falou em sete vagas para canoinhas. Mas tem um porém aí, né? Isso. Então, na verdade, assim, o Mais Médicos que veio, já o profissional que está atuando, ele é do programa do edital, do modelo atual. Esse é o modelo novo, que é o modelo chamado Mais Médicos com cooperação. O que significa isso? Não significa que o Ministério da Saúde vai prover a vaga integralmente em relação a custos. vai ser feito o desconto do valor do profissional diretamente no repasse que vem do Ministério da Saúde e da Atenção Primária. Então, é um valor de 12 mil e pouco que vem descontado de cada profissional e a gente tem ainda, enquanto município, a gente faz um abono, que é auxílio moradia e alimentação, que também é um valor de R$3.500. Só que a gente tem isso. Só que pro município é vantajosa essa adesão. Sim, muito, né? Por quê? Porque é difícil de alocar o profissional. É difícil de manter o profissional. E pelo programa ele tem várias vantagens a nível de Ministério e pra se manter no município. Então, é vantajoso. A questão até de contratação, RH, é uma forma ainda vantajosa pro município. Pra onde vão esses médicos? Não sabemos ainda. Então, assim, já tem vários planejamentos. A gente quer fortalecer bastante, principalmente a unidade de Marcílio Dias, né? Que já é uma proposta bem fortalecida já. Vindo os profissionais da UPA também. Porque não adianta ter um médico. A gente precisa, pra compor equipe, do enfermeiro, do técnico, de todo aquele rol de equipe também, pra compor a equipe. Só o médico não faz uma equipe. Então, com certeza, a gente é uma prioridade de Marcílio Dias, né? Manter o médico lá, tempo integral. E também a gente tem algumas outras propostas de fortalecer o interior também. Principalmente. Agora, vamos falar do ponto polêmico ali. Gerou muita discussão dentro da Câmara de Vereadores. Isso foi levado a público. O público também deu suas opiniões. Muita gente contrária. Poucos a favor. Que é a questão do que a prefeita não gosta que se fale terceirização da UPA. Mas, de fato, é entregar um serviço, que hoje é do município, para uma outra organização, que nesse caso ia ser uma organização social, uma OAS, né? Que não é uma empresa. Por isso que ela não gosta de falar terceirização. Mas é entregar pra essa OAS, então, a administração da unidade de pronto-entendimento de canoinhas, da UPA, mediante, claro, o pagamento de um valor mensal. Por favor, Fran, tente, de uma maneira mais didática possível, explicar pra gente o que é essa administração por OAS. Isso. Então, vamos começar um pouquinho lá do início desse processo, né? Então, já era uma ideia, um desejo, de se pensar e avaliar, tecnicamente, através do estudo, se seria viável pro município de canoinhas essa proposta. Por quê? Os grandes polos, eu digo, grandes polos não significa ser um município grande, mas, assim, aquele município que é exemplo, que é referência, que as coisas funcionam, que tem know-how nessa área, a grande maioria já implementou esse tipo de gestão por OAS. Jaraguá, Joinville está dentro, Jaraguá já tem vários programas, várias OAS atuando, não só na UPA, não só enquanto UPA. Joinville está no processo também, nesse mesmo mandamento que, provavelmente, canoinhas. Chapecó acabou de iniciar o trabalho de uma OAS lá e várias outras cidades, assim. Mafra já está há cinco anos, então, Mafra já está no segundo momento com uma OAS na UPA. Então, a gente viu que, na prática, está funcionando, né? É uma proposta que funciona e é viável. Então, assim, era o desejo. Vamos começar a estudar. Então, isso começou lá em dezembro, já em janeiro, quando a gente iniciou. Então, vamos caminhar para entender, ver o funcionamento e ver se é possível, também, financeiramente, para o município. Então, começou lá atrás. Então, se implementou uma equipe de estudo, uma comissão, com um servidor de cada pasta do município. Então, foi um trabalho extremamente grande e complexo. Então, tinha o servidor do planejamento, tinha do ambiente, tinha da licitação, tinha da finanças, tinha da saúde. Cada um trazendo o seu quadrado de informação, né? RH, principalmente. E, além disso, dentro dessa comissão, inclusive, uma coisa que chamou atenção, estava todo mundo, assim, da própria comissão. Nossa, mas com medo, será que isso funciona, isso é arriscado? É um projeto grandioso para o município. Então, assim, um diferencial dentro desse caminhar foi o momento que a equipe escolhida para fazer uma visita, para conhecer o serviço, uma UES, foi no serviço da UPA de Mafra. Eles foram para conhecer, né? Foram lá como visitantes, apoiados pela Prefeitura de Mafra também, né? Autorizados. E, chegando no outro dia da visita, assim, a equipe se desarmou. Ela chegou num estado que eu chamo de dreamer, sabe? Quando a pessoa vai alguma coisa e vê uma coisa tão bacana, tão funcional, que eles até mudaram a visão deles. Não, nós vamos, estamos juntos e vamos andar juntos. Vamos fazer o possível para fazer um instrumento bem adequado, bem embasado. E eu acho que é uma boa proposta para a Canoins. Então, começou assim, aquela visita foi um estalo que mudou a própria equipe, a visão sobre o que é o gerenciamento através da MAUS. O gerenciamento através da MAUS não é porque nós não temos bons servidores, bons profissionais, bons médicos, porque o serviço é desqualificado. Não, ao contrário. Eu despreparo o que você tem enquanto gestão pública. Esse é o maior problema. Por quê? Dinei, eu recebo lá desde o início do trabalho. Ah, está um caos na UPA, precisa mais médico, precisa mais funcionário, precisa de enfermeiro, enfermeiro está detestado e eu não posso fazer nada. A gestão pública é muito engessada, é muito difícil de se fazer. Por exemplo, lá na UPA ou qualquer outra coisa que aconteça, estragou o equipamento. Emergencial. Eu não posso deixar aquele equipamento parado porque depende de vidas. Na gestão pública não é assim que funciona, mesmo na saúde. Às vezes eu até digo que saúde não podia ser assim, tinha que ser as suas emergencialidades, mas não tem. Eu tenho que ir lá, rezar para ter um processo solicitatório para que eu possa chamar uma empresa que geralmente é de fora, vai demorar uma semana para vir, daí chega ali e vê que é um problema de uma peça, leva mais um mês para vir aquela peça. Ou eu vou ter que fazer os orçamentos, cotar, passar, fazer toda uma tramitação que vai uma semana. Que se ela não respeitar isso, ela pode ser presa até a sursa. Isso, não tem outra maneira. Adoecendo uma empresa. Não tem outra maneira. Por exemplo, uma gestão através da UES, estragou uma coisa, ela já chama na hora, o técnico vai ler alguma, porque ela tem esse gerenciamento do recurso. Então, só isso já faz uma grande diferença no serviço de urgência e emergência. Então, a gestão através da UES, ela tem liberdade para fazer isso. Ela tem liberdade de contratação do modo respeitando o CLT, que eles respeitam, mas ela tem essa liberdade de contratação, ela tem a liberdade de compra, ela tem a liberdade de gerenciamento que hoje, prefeitura na gestão pública não consegue fazer. Então, esse é um dos piores, é a maior dificuldade no gerenciamento da UPA. Então, na sua visão, isso vai agilizar, vai facilitar, vai melhorar o atendimento da UPA. Isso, isso. Isso vai se dar desde a contratação dos médicos até a contratação, até a compra de equipamento. Tudo. O município vai simplesmente apenas pagar o valor mensal. Isso. Então, assim, dentro do valor mensal, que é um dos assuntos mais polêmicos também que tem, para começar, levantamento de custos. Foi um grande problema, porque a gente não tem nem na prefeitura que dirá no serviço da UPA que deveria se ter uma central de custos. Então, hoje, dentro daquilo que se conseguiu mensurar, avaliar, estava confirmado, através de documentos, se fez o levantamento que a UPA custa em torno de 628 mil mensais. Porém, eu sempre brincava e digo para a equipe, porque eu sei, porque eu faço autorização de todos os pagamentos. Então, eu sei que o custo da UPA é maior que esse. Frã, mas é real. Só que tem coisas que não se consegue mensurar. Essa OES, ela vai ter autonomia para fazer essa contratação sem tanta burocracia, sem tanta velocidade. Isso. E existe um limite que, por exemplo, também em saúde, tudo é muito, o custo, uma coisa pode custar 100 reais, então pode custar até um milhão, né? Isso, como é que vai ser customizado isso? Porque a empresa, ela se previne com relação a isso ou tem um teto para ela gastar? Isso. Então, assim, eu dentro do edital que está aberto, tem o preço médio, que é 728 mil, que é o preço médio das OESs. E agora vai para essa chamada pública, vai ser um rol de indicadores para se avaliar e preço e custo, né? Para se dizer qual que é a organização que seria a vencedora do edital. Mas tem esse limite, sim, digamos. Se ficar ali dentro dessa proposta, fizer uma proposta de... Exemplo, se presume que vai ser menor que o preço médio. Preço médio já é o teto que você pagaria. Mas se presume, com toda certeza, eu diria que vai ser menor que o teto. Então, se presume que dê 670 mil. Um exemplo, né? Estamos entrando aqui numa suposição. Esse é o teto máximo por mês que será repassado. Se, no futuro, se quiser alterar serviços, condições, daí vai se conversar, ver o valor para daí aditivar esse edital. Mas daí no sentido assim, nós precisamos e queremos mais um médico lá. No turno. Daí vai ser... O valor é para o serviço cotado no edital. Que seria dois médicos 24 horas e mais um pediatra 12 horas. Isso é a exigência do edital. Isso. E os equipamentos que estão lá, Raio X, eu não sei precisar todos, mas eu sei que tem um patrimônio lá dentro. Isso. Isso vai ser cedido para a empresa? Isso. Ele fica em uso da organização social. Já foi feito todo o levantamento do patrimônio. Já consta no termo de referência para a organização saber o que ela vai estar assumindo enquanto organização social. Tem um referente de uma peda aí. Isso. Porque, por exemplo, na organização social que assumiu o MAFRA, no início eles assumiram sabendo que tinha ainda algumas coisas a serem implementadas em MAFRA. Alguns equipamentos que precisariam ser comprados. Isso também muda e tem que estar tudo descrito no edital, nesse instrumento. E os funcionários? Tem algum funcionário que hoje do município vai ficar lá à disposição da OES? Sim. Então, se isso tudo também está no edital, são 50 no total? 59, eu acho. Então, vão ficar 5 técnicos. É, não. Então, hoje atualmente, se eu não me engano, é 59 funcionários que trabalham na UPA. Destes, 42 são efetivos. Destes efetivos, então, todos os técnicos de raio-x, que são efetivos, ficarão cedidos. E também a gente colocou à disposição o único médico que a gente tem, que é lotado especificamente para a UPA, que é um médico de 24 horas. 24 horas de carga horária semanal. E eles seguem sendo remunerados pelo município. Isso, esse segue até porque o médico, ele está lotado oficialmente como UPA, provavelmente, então, ele vai ficar cedido até talvez para fazer essa ponte entre a prefeitura e o serviço e, digamos, não fiscalizar, mas se manter lá como esse vínculo, até porque a carga horária é menor. E esses 54 servidores, mais ou menos, que trabalham hoje na UPA, vão para onde? Também estamos em planejamento e estudo de cada, aonde será vinculado cada servidor. A grande maioria vai para a rede primária, principalmente, a gente quer fazer uma divisão bem bacana, no mínimo um técnico para cada unidade de serviço de saúde, que é o que a gente precisa bastante hoje. Então, a gente já está estudando cada local de serviço de cada um, porque temos serventes, temos motoristas, que a gente precisa e não tem também na rede básica. Então, são técnicos, enfermeiros, serventes, motoristas, administrativos, então, é um rol de profissionais que a rede básica está precisando muito. Eles são todos concursados? 42 deles são concursados, efetivos. Mas aí, uma das argumentações da prefeita foi de que seria possível fazer mais contratações porque aliviaria a folha de pagamento da prefeitura, mas nesse sentido não vai ter alteração, né? Alivia, sabe por que, Dinei? Em torno de R$ 180 mil é a diferença para pagamento do servidor, considerando o valor pago para esses profissionais efetivos na rede de atenção primária ou especializada, mas não um serviço de emergencial noturno. O que acontece hoje, Dinei? A grande maioria dos profissionais da UPA, não só os efetivos, os seletistas também, recebem uma grande quantidade de hora extra e adicional noturno e coisas que elevam muito o valor pago do salário. Então, isso tudo reduz. Então, reduz sim, numa proporção não muito grande, mas reduz porque a carga horária extra é muito grande pela falta de profissional. Fran, você conversou comigo na semana passada e dessa nossa conversa eu publiquei uma coluna na segunda-feira e nela você disse que nunca em Canoinhas tivemos tantos médicos 40 horas na atenção primária. Sumimos com 9 médicos e hoje já temos 14 só na rede básica. Mesmo assim, há reclamações, né? Como a questão do médico cardiologista, né? Isso. Eu sei que é um caso pontual, mas de modo geral, esses 14 ainda não estão dando conta da demanda? Então, desses 14, essa semana vai ser 15 já. Estamos aí em contratação de um novo médico essa semana, então até sexta-feira já serão 15. São só da atenção primária, o cardiologista é especialista, não conta. Então, o cardiologista a gente está torcendo para que a gente consiga essa vaga aqui aberta no edital até o dia 31. Só para o pessoal entender o que aconteceu nessa questão do cardiologista. Isso. O nosso doutor efetivo, né, ele está em atestado por licença-saúde. Cresanólogos. Isso, até outubro, mas assim, os pacientes não estão totalmente desassistidos. A gente tem, hoje, a gente está encaminhando todas as vagas disponíveis nos consultórios particulares dos cardiologistas do município e da região também, para quem aceita ir para outro município, através do consórcio Cisamurc, né, que ele é SUS também, mas é pago através do consórcio. Então, a gente gostaria de mandar mais, mas é que é a disponibilidade da agenda do profissional. Então, se o profissional disser assim, não, eu tenho duas vagas por dia pelo consórcio, é o que tem. Se eles quisessem dar mais, a gente ofereceria mais. E ainda a gente está encaminhando para a MAFRA, porque a gente tem uma PPI, que é uma pactuação programada, integrada com o Estado, que disponibiliza vagas para consulta em cardiologia e MAFRA. Então, a gente está também aproveitando essa pactuação e encaminhando para a MAFRA as consultas. Hoje segue apenas o médico no interior? Ou vocês têm alguma revisão? Então, essa é uma nova proposta, uma novidade que também estamos trazendo. Hoje a gente tem um roteiro do interior, que passa em todas as comunidades com o médico, e a partir do dia 1º de agosto a gente está iniciando a segunda equipe de saúde da família do interior. Com muito trabalho aí, estamos aí divulgando, acho que está iniciando hoje a divulgação, vai começar a partir do dia 1º de agosto. Então, ele vai, essa equipe com enfermeira e médico, vai atender então na quinta-feira Paciência dos Neves, na sexta-feira Pinheiros, desculpa, Antagorda, perdão. Então, é sexta-feira Bonetes, terça-feira Felipe Schmidt e na segunda-feira Arroz. Mas vai estar sendo amplamente divulgado, já também criamos um grupo de WhatsApp do pessoal do interior para ter essas informações sobre as consultas, horários, enfim. E é uma demanda muito necessária de fortalecer o atendimento médico, de enfermagem, nas unidades do interior, para esse interior de canoinhas que é extenso mesmo. E um médico é uma temeridade, porque se ele tem um problema de saúde, acabou, não tem médico. É, exatamente. Ele fica à vontade para interromper a nossa conversa, porque são muitas questões. Então, essa equipe do interior até, logo que começar a ser implementada, às vezes podem ter questionamentos, ah, por que essas comunidades, como assim? Então, está se iniciando pelos quatro maiores distritos, é onde tem mais população. Então, essa é a justificativa, os quatro maiores distritos que vai ter esse atendimento, mas justamente a gente vai ver no mês de agosto como vai funcionar e fazer as alterações necessárias. Fran, a gente tinha um modelo muito criticado de contratação de sobreaviso, que era feito por uma empresa de mafra, né? Que não era bem uma empresa, tinha toda aquela história bem nebulosa. Mas, enfim, era assim que funcionava. Aí vocês, essa administração mudou o modelo. Fez contratação direta pelo município de especialistas que são da cidade. Esse modelo segue ou com essa questão da UPA ali também haverá mudança nesse modelo? Então, esse modelo, com certeza, alguma mudança terá, mas nenhum atendimento, nada, nenhum serviço deixará de ser realizado. Então, hoje está em andamento esse caminho que é em paralelo à organização social, que é o atendimento dos especialistas na urgência e emergência, né? Provavelmente vai continuar sendo realizado ou através do hospital ou em outro local, mas muito provável através do hospital. É porque se for através do hospital já muda a contratação. Isso. Eles deixam muito claro que eles são mais simpáticos ao modelo de contratação dessa empresa de mafra, que não é bem uma empresa, enfim. Então, provavelmente vai mudar isso. O que aconteceu com a horologia? Que tanta gente reclamou de retirada de catéter, cirurgia, que ficou pendente, porque foi o modelo de sobrevivência. Pois é, era assim ano passado, ano passado. Mas esse ano a gente viu muita reclamação nesse sentido. É. É que, na verdade, dentro da urologia, né, tem a instalação de um catéter que geralmente é provisório, que é para manter, para a população entender, é um catéter que ele mantém o canal aberto para não fechar. Ah, então ele é bem importante e necessário e ele geralmente até três meses deve ser retirado, mas também há prerrogativas que ele fica, mas sempre também não há problema algum, desde que é monitorado. O que aconteceu é que a gente entrou na gestão já com catéteres a tempo de serem retirados, né, e daí isso foi uma demanda difícil de resolver, mas hoje eu te digo, todos foram resolvidos. Ah, todos foram resolvidos. Que bom. Acho que você sabe, porque acaba vindo para você reclamar, né? Para viver nos últimos tempos mesmo, né? Então, todos estão ainda sendo operados, né, ontem teve dia 17 teve um, dia 18 o outro, ajudamos hoje uma retirada, mas todos estão dentro da programação e foram assistidos, resolvidos e principalmente resolveram a sua situação inicial, que o problema não está só no catéter. Tem pacientes que é só retirar o catéter que foi colocado na emergência por uma condição de emergência. O problema era as cirurgias que levavam os pacientes a ter a necessidade do catéter. Então, essas cirurgias foram realizadas e hoje o paciente está curado totalmente do seu problema, né? E antes não, era uma troca de catéter, mas continuava com o problema, com cálculo, com, enfim. Só remediados. Isso, hoje foram operados, resolvidos e questão do catéter também. Tem muita gente participando aqui pelos nossos chats e pelo nosso WhatsApp, então vamos tentar contemplar todos os nossos espectadores e ouvintes. A Patrícia está perguntando, quero saber qual o problema da ressonância magnética. Ah, não sei dizer, Patrícia, porque daí é um equipamento do hospital, né? Então, não sei te dizer. Mas aí o que a gente sabe é que o aparelho já está bem antigo, está bem libertado e houve uma promessa aí do governo do estado de ajudar a comprar, porque um equipamento novo desse é 10 milhões, né? Por aí. E esse aparelho aí foi conseguido justamente há uns 10 anos, né? Eu lembro que o doutor Aguiar comemorou muito na época. Foi ele que intermediou isso com o Luiz Henrique, se não me engano. Não, mas era a tomografia do Aguiar. Ah, não, mas você falou de tomografia. É, tomógrafo. É, então eu estava confundindo. A ressonância magnética é outro procedimento, né? É outro. Mas isso está lá no CDI, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem, que é sobre a administração do Hospital Santa Cruz, né? Vamos perguntar para o hospital, viu, Patrícia? Não vamos deixar sem resposta. Fernando, eu ouvi de um morador de Campo da Gua Verde que tem um médico que atende um lado da avenida, o outro médico atende o outro. Isso também já ouvi falar. O médico não pode atender o paciente que não é do seu lado da avenida. Será que essa informação procede? Eu já ouvi falar disso também, já contaram isso pra mim. Então, é importante essa pergunta, porque hoje nós nunca tivemos, conseguíamos manter as equipes completas no campo. Hoje, além das três equipes completas, nós temos um médico a mais de 40 horas e ainda a gente faz mais atendimentos com mais médicos de 10 horas lá. Então, hoje tem quatro médicos de 40 horas lá e mais médicos de 10 horas que fazem compensação desses atendimentos. porém, existe sim o referenciamento, né, que é o território que a gente chama, que dentro da Estratégia de Saúde da Família é um programa instituído e é uma prerrogativa do Ministério da Saúde que tem que ter. Então, tem, cada equipe tem que ter o seu vínculo e o vínculo se faz através dos moradores de uma região. Então, existe sim isso, mas dentro da unidade a gente tem essa conversa constante com a equipe que é não manter nenhum paciente sem acesso, sem consulta, porque nada impede do profissional enfermeiro ou médico atender pacientes de outra área ou de outro lado, enfim. Mas tem que ter uma territorialização que é o que promove o vínculo do usuário com o serviço. E é uma prerrogativa do serviço de saúde com a equipe de saúde da família. É difícil realmente explicar para as pessoas, né? E assim, a gente já teve na rádio, já teve em outros canais, falando sobre a mesma pergunta e vou dar um exemplo prático para a população entender. Quando nós falamos de uma rua, ela se divide em várias quadras, compreendem? Então, às vezes, do lado direito da rua é a quadra tal e do outro lado, na frente, é a outra quadra. Quando a gente vai trabalhar territorialização, a gente não trabalha a rua, a gente trabalha a quadra. Então, esta quadra é de tal equipe. Então, lógico que vão ocorrer momentos onde a gente vai dividir, né, a rua, a quadra de uma equipe e a quadra da outra. E aí dá essa ideia, tipo assim, mas por que do lado de cada rua é uma equipe e do outro lado da rua é outra. É a mesma quadra da ponte, que divide em dois estados. Mas e um caso emergencial? Você chega no posto? É, mas dependendo da unidade, a gente acolhe todos, né? Todos são acolhidos. Mesmo que não seja o dia da rua dela. Não, mas não existe dia da rua dela. Todo dia é o dia de todas as... É que veio uma reclamação de que uma pessoa foi no posto, lá do Campo do Agua Verde, e aí a enfermeira disse, hoje não é o dia do senhor, o dia do senhor é amanhã. Então, hoje não é o seu médico que está atendendo, hoje é o outro. É, é que pode ser que o que eles quiseram dizer... Talvez era um paciente que estava já agendado contra a equipe, porque dentro da equipe, toda a família, ela tem que priorizar as atividades de prevenção agendadas, planejadas, programadas, então, como eu disse, tem sim. Hoje, não posso dizer assim, ai, está faltando médico? Depende, né? Vai depender do quê? Vai depender da disponibilidade de consulta. O usuário que chega lá na unidade e não encontra o atendimento que ele busca, para ele não tem médico. Para ele não tem. Mas não significa que não há disponibilidade de serviço, mas talvez naquele dia é uma agenda programada para gestante, para o diabético, para o hipertenso, visitas domiciliares, e daí o médico não vai estar lá disponível para ele. Tá. O Patrícia esclarece para a gente qual que é o problema da ressonância magnética, porque o Reinaldo, que é o presidente do hospital, está me perguntando que tipo de problema na ressonância magnética. Ou seja, ele não está por dentro aí dessa situação. Se puder esclarecer para a gente qual que é o problema que você detectou lá, a gente faz a pergunta aqui, a gente esclarece aqui, faz para o Reinaldo. O Reinaldo já responde a gente. O Miguel perguntando, tem alguma empresa credenciada pelo Ministério da Saúde que faz avaliação dos profissionais para mostrar à população a melhoria contínua da instituição, no caso da UPA, né, ele está falando? Da UPA? Da UPA, ou dos postos, né, ele fala do hospitalar, mas o hospitalar aí não é do município. Cada esfera tem a sua, tem de alguma maneira controle e avaliação desses indicadores. Dentro da atenção primária, a gente tem atualmente o Previne Brasil, até está em discussão, por causa da mudança de governo federal, que talvez mudaria alguns indicadores, até mesmo o nome, né, mas por enquanto segue o Previne Brasil, que ele avalia sete indicadores, se eu não me engano, que estão relacionados à consulta pré-natal, atendimento odontológico e vários outros indicadores da atenção primária. E é uma avaliação de nível federal, então não é uma coisa, ah, não, foi município, plantou esse resultado, não, é uma estratificação feita pelo Ministério da Saúde, pela equipe deles, através das informações que a gente lança no prontuário eletrônico do paciente, dos atendimentos da enfermagem, dos atendimentos do agente de saúde, dos atendimentos médicos, então são dados produzidos pelo Ministério da Saúde. Dentro da UPA tem o sistema de qualificação também, que tem a ver muito com a questão de recurso também, que isso implica nessa nossa proposta da organização social também, porque hoje atualmente o município recebe 100 mil reais de custeio para a UPA, né, então é menos de um sétimo quase do que se gasta realmente com a UPA. E esse custeio pode aumentar se atingir alguns qualificadores, e qual qualificador que hoje a gente não consegue alcançar é realização de estratificação de risco, que a gente faz uma qualificação de risco, mas não é oficial do Ministério da Saúde. A gente não consegue atingir um número mínimo de enfermeiros, né, então isso leva a gente a não alcançar essa qualificação. Então, é um rol de qualificadores que inclusive implicam no aumento do custeio em 75 mil reais. Então, com isso, tudo isso está no estudo, pensado, que isso reduz aquele valor que se pensa gastar a mais com a organização social. Já caiu aí, tendo os 180 mil dos profissionais que a gente vai continuar gastando, né, que seria o nosso custo a mais, já se pensou aí que daqui a pouco a gente vai reduzir esses 75 mil, já sobra 105, né, e tem outros custos indiretos que a gente vai conseguir reduzir também, diminuindo essa diferença, mas tendo essa vantagem enorme desses profissionais na rede. Acho que você já responde aí a questão que o André colocou aqui, do que ele ouviu falar que essa OS vai custar mais do que já custa hoje a UPA. Ela não vai custar a mais, o valor pago de custeio dela é para ser o mesmo, como eu disse, o nosso levantamento de custos orçou 628, o preço médio 728, mas a gente não sabe o preço final ainda porque depende do edital. Então, a diferença que vai se pagar é essa diferença que a gente está esperando que a gente só vai saber com a finalização do edital. Digamos, for 650, a diferença de acordo com o nosso levantamento vai ser o quê? 30 mil. Só que daí tem a diferença dos servidores que a gente vai continuar pagando. Esse é 180 mil hoje. Porém, a gente vai agregar todos esses funcionários na rede. E também, desse 180, a gente vai tirar daqui dois ou três meses 75 mil, que a gente vai receber a mais o Ministério. Então, como eu disse, são 105 mil. E mais, tem vários custos indiretos que a gente vai reduzir. Só que a questão da ressonância magnética, o Reinaldo está avisando que tem uma bobina que está em manutenção, alguns exames não estão sendo realizados, mas já está em fase de substituição, apenas alguns não estão fazendo. Mas já está, então, encaminhado para a solução. Essa questão aí da ressonância magnética, só respondendo a Patrícia, que fez esse comentário ali no nosso YouTube. Eu acho que, de modo geral, a Erin pode falar também, o que vocês estão pedindo é um voto de confiança, no sentido de que vamos testar o modelo, né, Erin? É, nós vamos testar e as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas com o custo. E nós estamos preocupados em qualidade da gestão, em qualidade do serviço prestado. Lógico, a gente precisa de dinheiro para fazer tudo isso. Sua Fran é a responsável por isso, ela olha todas as contas. Mas tem horas que a gente precisa ofertar à população algo além, né? Então, a gente entende, vai dar uma diferença ali de 100 mil, são 625, vai para 725. Mas a gente precisa qualificar serviços, entende? Tipo, a gente percebe o empenho que a nossa equipe hoje faz, todo o sangue que eles dão para que a UPA funcione. Eles, com pouco funcionário ou com muito, eles estão lá, eles se sobrecarregam, eles fazem jornada dupla. E isso tudo requer da população, requer do profissional, o quê? Um empenho muito grande. E a gente precisa dar qualidade também para os nossos servidores, entende? A pediatria na UPA é um sonho. Hoje, se você for conversar com os médicos que atendem na UPA, o número de atendimentos infantis que eles acabam realizando, ele ocupa uma grande parte dos procedimentos. Então, ter um profissional com uma visão especialista para isso, a gente espera profundamente que isso traga um impacto na qualidade da saúde da população. Outro detalhe, a gente está falando aqui, qualificação de risco, a Fran falou, que no início, quando foi inserido esse serviço, também deu polêmica, alguns anos atrás. Ah, e agora a gente é verde, agora é vermelho, agora é amarelo. Vocês lembram disso, né? Só que esse serviço foi implantado e agora chegou a hora dele ser mais aprimorado ainda. O que significa isso? A população, a pessoa chega lá, criança, por exemplo. A mãe fala assim, eu não vou dar remédio de febre para o meu filho e vou levar para a UPA, porque se chegar lá e ele estiver sem febre, não vão me atender. Com esse novo modelo, que qual é a ideia? Mãe, dá remédio de febre para o teu filho, ele vai ter as características, vai para a classificação de risco e a cada uma hora, a população que ainda não foi atendida vai ser reclassificada. Ele não vai ficar lá horas esperando, entendeu? Hoje a reclamação é a seguinte, eu estou duas horas aguardando e ninguém me chamou. Agora não. Vai ter um profissional que só vai fazer isso. Ele vai estar lá para dar atendimento e atenção quem ainda não entrou daquela porta para dentro. Então, parece que é pouca coisa, gente. Mas nós estamos falando de qualidade que a população merece, sabe? Existem muitas críticas ao modelo, mas o estudo técnico deu muito trabalho para ser construído. A gente acredita que alguns detalhes ainda possam ter ficado por fora, como uma falta de uma central de custo. Colocamos R$ 625 mil? Deixar bem claro. Foi o que a gente conseguiu provar. Isso é o que tem prova de que se gasta. Mas uma coisinha ali, outra a mais, isso nós só vamos saber ao longo do prazo. Então, a gente pede sim um voto de confiança para que a gente possa tentar oferecer a Canoinhas o que a gente vê hoje de melhor na gestão de saúde pública. Nós vamos estar aí, a UPA não vai estar abandonada, gente. É uma gestão participativa. Não vai estar lá, agora toma que o filho é teu. Não, não é bem assim que funciona. Eu diria para a população em geral, a despeito, respeitando o trabalho dos profissionais da UPA, mas o ser humano, por via de regra, ele é muito territorialista. Então, quando ele está no território, eu, por exemplo, estou aqui no Jota Mais, está aqui no Jota Mais, daqui a pouco muda as coisas aqui, e a Estela vai ter que ficar na rua. A Estela já não quer ir para a rua porque ela acostumou aqui e já fica brava, e já xinga o Edinei e já vai para o Ministério do Trabalho. Está aqui também para o Ministério do Trabalho, que diz que não foi isso, é combinado. Então, essa questão a gente entende, porque é o medo do novo, a questão de eu vou ser retirado. E isso, claro, provoca um corporativismo que leva a influenciar a opinião pública. É perfeitamente compreensível. Agora, a questão de uma mudança que promete-se, e está aqui a secretária, está aqui a Ellen, a prefeita também fala nisso, que promete mudar para melhor, eu não consigo ver uma pessoa em sã consciência, com um compromisso e uma responsabilidade que elas têm, fazer uma mudança para pior. Se elas fizerem, elas sabem a biografia delas que está em jogo. Então, creio eu que, se for uma bola fora essa questão de mudar para uma OAS, as primeiras pessoas que vão querer mudar o modelo, reverter esse contrato, é a secretária, é a prefeita, porque é a biografia delas que está em jogo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Por quanto tempo foi feito esse contrato com o SOS? É para cinco anos. É para cinco anos. E há possibilidade de reversão nesse período? Com certeza. Então, complementando a fala da Ellen, na questão da pediatria, até para ficar bem esclarecido, hoje se considera atendimento em pediatria até 14 anos. Então, dentro da nossa UPA foi feito um levantamento, quase um quinto dos atendimentos é para criança até 14 anos. Então, tudo isso foi embasado dentro dos números, daquilo que já é, já se precisa. Então, quase 800 a 900 atendimentos dessa faixa etária por mês na UPA acontecem. Então, é uma demanda realmente necessária. E aquela coisa, né, Dinei, todo mundo sabe aqui se perguntar qual que é a coisa mais importante, que você quer de imediato solução, resolver e atendimento. É para as crianças. E é uma coisa que não conseguimos na atenção primária, por mais que tenha pediatria disponível, a gente não consegue atender todas as crianças naquele momento, na sua emergencialidade. E os pais, as famílias, as pessoas querem o melhor para as crianças. Só uma última pergunta do Sérgio aqui. Quanto chegam os sete médicos do Mais Médicos? Não temos previsão, porque no edital, né, tem uma estratificação de baixa vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade para o município. Então, não se sabe se vai ser mandado pelo Ministério de Saúde liberado essas sete vagas, as vagas para todos os municípios que solicitaram numa chamada só do edital, ou se eles vão priorizar, talvez, aqueles de maior vulnerabilidade, de alta vulnerabilidade primeiro, e no segundo momento os de baixa vulnerabilidade, como ficou classificado Canoinhas. Fran, muito obrigada pela tua presença aqui. A Ellen também, queria agradecer imensamente. A Ellen está aqui quarta-feira que vem, já faça propaganda. Ela disse que vai ser polêmico o assunto da semana que vem. Mas eu sempre procuro polêmica, né, para a gente tratar aqui. Brincadeira. Na semana que vem a gente vai falar sobre a questão de estapinha, né, justamente, né? É, vamos falar sobre disciplina. Disciplina, é, disciplina, né? Eu gosto mais dessa palavra. Isso, disciplina. Então, está feito convite já, né, Ellen, para a sua coluna Pais e Filhos da quarta-feira que vem. E, Fran, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço. E pedimos muito que a população, é, tagam as dúvidas que a gente está, assim, extremamente abertas para esclarecê-las. E, como a Ednei falou, a Estela falou, é uma proposta, nada é concreto o bastante que não se possa reverter. Se não estiver funcionando, é avaliando indicadores de qualidade. E se não acontecer, se isso não funcionar como a gente prevê, espera e pactua através do contrato, tudo pode ser refeito, né? Não precisa ter essa preocupação. E eu vejo essa questão que vocês colocam de vocês, né, do compromisso que vocês têm. E a própria OS, que vai participar do processo legislatório, vai deslocar uma equipe, vai fazer todo um processo, não é para fazer errado, né? Exatamente. Não é para fazer dar errado. Eu acho que um voto de confiança, pelo menos, a gente tem que dar nessa questão. Não, e é um assunto, Ednei, e é um trabalho extremamente de compromisso sério, técnico, tá? Essas OS já passaram por uma pré-seleção, que é chamada de qualificação. Então, não é qualquer uma que abriu hoje, ou não se conhece, caiu de paraquedas, que pode assumir esse trabalho. Então, é uma OS já qualificada. O que é já qualificada? É apresentar um rol de documentos, demonstrar que já é, já está no mercado há um bom tempo, demonstrar que não tem dívidas, débitos, provar a sua qualidade de assistência. Então, assim, é uma coisa realmente técnica, séria, extremamente embasada, até chegar nesse passo, né? E o próximo passo, se acontecer e quando acontecer, que é ter inscritos, ter OS inscritas, elas fazem a visita técnica na UPA agora, neste momento estão fazendo, para conhecer o serviço, para ver por qual valor elas vão conseguir entregar o serviço solicitado. Então, neste momento está acontecendo isso, né? As visitas. Vamos ver quantas, cinco, se habilitaram tecnicamente com essa documentação para participar. Se ela não se qualificou, ela nem pode participar. Não pode uma agora nova vir, eu quero participar do edital. Não, é somente as que foram qualificadas nessa pré-seleção. Então, é um assunto extremamente importante para a população. E eu digo que a gente, enquanto gestão, técnica, prefeita, estamos todos muito tranquilos, porque foi muito estudado, muito embasado e, assim, tem tudo para dar certo. Se tudo correr bem, começa em setembro, né? Acredito, olha, não tenho certeza de setembro. Eu diria assim, a minha previsão hoje já está quase em outubro. Porque, assim, depois que encerra todo o processo, tem uma OS que venceu, tem a conta, e recurso, enfim. Ainda, algumas delas, depende do modo dos operantes de cada uma, né? Algumas pedem um dia, às vezes, que tem que fechar o serviço e encaminhar para outro lugar, esses pacientes, para implementar. Outras pedem um mês para transição. Então, se for um mês de transição, digamos que vai, isso vai acontecer em meados de agosto, fechamento digital, de tudo certinho. Mais um mês já cai para setembro, e, às vezes, começar meio do mês é complicado. Então, talvez, já caia aí para início de outubro. Tá, ok. Obrigado, Fran. Obrigada, Tinei. E a gente vai acompanhar todo esse processo e já está convidada, né, Fran, para voltar outras vezes para a gente explicar. Com certeza. E qualquer dúvida, podem caminhar, que a gente está aí disponível justamente para esclarecer a população. E, com certeza, o objetivo é proporcionar mais qualidade aos atendimentos para a população, melhorar o serviço, melhorar o gerenciamento lá dentro, que com isso melhora o serviço, né? Isso não dá impacto para a população, mas melhorando o gerenciamento interno, o serviço é apresentado de uma forma mais qualificada. e garanto para você que os custos não vão ser a mais, porque até porque, eu digo, a prefeitura não tem esse dinheiro. Nem tem como pagar. Então, assim, o custo deve ser próximo do que se gasta, porém, a gente vai continuar tendo o gasto dos servidores, mas a gente vai ter o serviço dos servidores na rede. Então, não é para se ter custos a mais, vai se manter o pagamento dos salários dos servidores. Mas, dentro de uma UPA, né, amiga? Qual que é o valor que mais se gasta? Mais caro, mais alto de todos, mais importante. É o pagamento do... E que hoje a gente tem uma empresa contratada para serviços médicos da UPA. Então, é esse o valor. E esse passa a ser da UES. Esse é o maior valor gasto na UPA.